Bom, assim eu finalizo o atendimento com a Carol e, como sempre, é uma rotina aqui no espaço terapêutico. Ao final de todo atendimento, eu pergunto para o meu cliente o que ele achou para poder ter um acompanhamento. Então, Carol, vamos fazer uma avaliação geral? Vamos. Avaliação. O que você achou, Carol? Nossa, eu achei muito bom, muito bom, valeu muito a pena. Carol, agora vamos falar de dor. Como está a sua dor agora? Zero. Como assim? Não estou com dor. Não? Não. Ela está dizendo. Carol, qual é o seu diagnóstico, Carol? Agora, nenhum. Agora parece que eu estou nas nuvens. Tá, mas você tem um diagnóstico de uma doença. Sim, de fibromialgia, mas agora não parece que eu tenho mais. Qual? Eu não tenho mais fibromialgia. Está vendo? A Carol, ela está dizendo que ela não tem mais sintomas de fibromialgia. Quanto você está de dor agora, Carol? Agora, zero. Não melhorou 100%? 100%. Palavras dela. Você não está dizendo isso para me agradar. Não, não. É o que eu digo sempre para os meus clientes. O meu objetivo é esse. Principalmente aqui que eu me comprometi com o grupo em filmar para todo mundo poder ver. Para ter uma ideia de como é, que não é mentira, que realmente o Roberto é um profissional qualificado, comprometido com o que ele prometeu. Eu, afinal, ele me deu de presente, por falar a verdade, duas horas do seu tempo de sábado à tarde. E assim, foi totalmente proveitoso esse tempo que eu passei aqui. E foi um tempo que eu desliguei, assim, eu não pensei em nada, não pensei em problema, foi eu aqui cuidando de mim. Essa foi, é isso que eu tenho a dizer para o grupo. Além da questão de dor, eu peço para o meu cliente, todo o meu cliente passa por essa avaliação que eu peço. A sua questão emocional. Como está o seu emocional agora, Carol? Agora eu estou zen, agora eu não estou com problema. Parece que meus problemas, olha, foram embora. Foram embora. Então, de 1 a 10, qual o seu estado emocional agora? 10. Palavras dela. Esse é o meu objetivo, tá? Mas eu sempre pergunto 1, 2, 3, 10 vezes mais. Realmente eu sou uma pessoa ansiosa, mas agora eu não estou nada, estou em paz comigo. Então o resultado hoje é 100% em tudo? 100%. Aquela, Carol, que tem quantos anos de fibromialgia, Carol? Há uns 7 anos. A Carol, de 7 anos de fibromialgia, deixou no passado? Deixei no passado. Não tenho mais. Se hoje eu pudesse me avaliar, eu me avaliaria sem ter fibromialgia. Eu não estou sentindo nada. Nada de dor, nada. Assim, eu estou... É como ele falou, parece que deu uma resetada em mim e foi muito bom. Obrigado. Eu agradeço bastante a Carol de ter vindo aqui, essa oportunidade de poder estar fazendo esse trabalho, que eu gosto muito de fazer isso. Obviamente isso tem uma conotação de divulgar meu trabalho. Eu não vou ser leviando e dizer que não, né? Porque a gente vive, preciso trabalhar e preciso ganhar. Esse é o meu sustento, eu trabalho com isso. Mas é que tem muitas pessoas que não acreditam. Não acreditam. Então eu fiz questão de trazer uma pessoa aqui. Eu já vinha querendo fazer esse trabalho, de gravar, já há algum tempo eu venho querendo fazer esse trabalho, de fazer uma gravação. Mas eu estava meio constrangido de pedir para algum cliente. Eu também nem saberia como fazer. Porque fazer a terapia é uma coisa. Agora, ficar filmando enquanto faz a terapia, a gente perde qualidade da terapia. Porque tem que interromper, mudar a câmera, põe para lá, põe para cá. Fatores externos. Mas tudo transcorreu de uma forma assim, tão leve que... Para mim eu nem senti. Porque na verdade, quando eu estava na quick massage eu dormi. E quando eu estava aqui na cromoterapia e no reiki eu dormi também. Então pessoal, eu até peço desculpa aí. Porque eu dormi mesmo. Não, ela não precisa pedir desculpa porque é esse mesmo objetivo. A quick massage, a cromoterapia e o reiki são partes da terapia. Eu uso elas nas suas qualidades para ir desplugando, desplugando o seu sistema nervoso que estava, vamos lá no passado, que estava comprometido. É que eu acho que nesse mundo hoje, em dia, todo mundo tem tanto problema físico quanto emocional pela vida que a gente leva mesmo. Então a gente tem que, a gente tem, olha, hoje eu tive a certeza que a gente tem que tirar um tempo para a gente e cuidar da gente. Porque se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar. A não ser pessoas como o Roberto, né, que nos proporciona tudo isso. Eu só tenho a te agradecer. Obrigado, obrigado. Eu não sou o único, tem muita gente nesse mundo aí que faz bem. Além do mais, eu quero deixar um recado para todos. Notícia boa tem muito mais nesse mundo do que notícia ruim. O mundo, o mundo hoje, tem muito mais notícia boa do que notícia ruim. E eu vou aproveitar a sua fala, eu já estive pensando isso na hora do meu almoço hoje. Eu acho que até que... Nossa, Roberto, nós estamos com transmissão de pensamento. Não é por acaso que o mundo vive um período de mais notícias boas do que notícias ruins. Só que a notícia boa não dá ibope, não dá manchete. Ou dá, mas dá pouco e dá pouca visualização. E as notícias desagradáveis dão muita visualização. Então, você aí, você que está aí, que tem questões de dor, físicas, emocionais, não é você se alienar do mundo, esquecer das notícias do mundo. É importante saber o que está acontecendo no mundo. Mas é importante você olhar também as coisas boas que acontecem no mundo. Quantas pessoas na sua cidade, no seu entorno, fazem coisas maravilhosas e não são notadas. E aí, uma pessoa que causa um desatino, ocupa toda a mídia, ocupa todo o espaço. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é naquilo que você está conectado. A pergunta é, no que você está conectado? Vamos voltar de novo lá naquela aulinha do meio da semana, do perdão espiritualidade. No que você está conectado? Essa é a pergunta. Então, conecte-se em coisas boas, naquilo que é bom. Não é para se alienar do mundo. Ah, não vou procurar nem saber o que está acontecendo. Não, não é isso. Você tem que saber. Mas você tem que dar valor naquilo que é bom. Pessoal, obrigado. Obrigado, Carol. Imagina, eu é que tenho que te agradecer. Feliz dia das mães. Obrigada. E todas as mães aí, feliz um dia das mães. Eu também, deixo um beijo para todas as mães. As mães do grupo e as outras mães que virão o vídeo. Os pais que são mães. As mães, enfim. Minha mãezinha que já viajou. Um beijo no seu coração, minha mãe. E da minha sogra também, que também já viajou. Já tem alguns anos aí. Mas que tenho certeza que, de onde estão, estão recebendo todo o carinho. Com certeza. De todos nós. Isso. Um beijo carinhoso para todos e todas. E assim a gente encerra. Paz e luz no coração de todos. Um beijo carinhoso. Um beijo carinhoso para todos. Um beijo carinhoso para todos. Vamos lá.